Sabiam que clientes Amazon Prime têm recebido embalagens temáticas da série Os Anéis de Poder com frases escritas em alfabetos tokenianos? TOLKIN TALKER Para todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de token na Amazon ou no Submarino. Na semana passada, terminamos a análise principal do conteúdo linguístico dos episódios da série Os Anéis de Poder. Relacionada a ela, no entanto, a Amazon iniciou uma ação de marketing bem interessante, embalando parte das encomendas dos produtos que vendem ao redor do mundo em caixas temáticas, cada uma representando uma raça na Terra-média, algumas delas com material de interesse linguístico bem interessante. Vejamos então. Desde aproximadamente agosto de 2022, clientes assinantes do serviço Amazon Prime começaram a relatar que suas encomendas pedidas no site começaram a aparecer em suas casas embaladas, com belíssimas caixas temáticas da série. Boa parte dos relatos se concentram nos Estados Unidos, sede da empresa. Mas mesmo aqui no Brasil, muita gente tem recebido essas caixas. Um mês e pouco atrás, por exemplo, meu próprio irmão em São Paulo recebeu uma para o seu espanto. Observamos que há cinco modelos diferentes de caixas, com os mais variados tamanhos e um modelo de envelope acolchoado. Notem como cada modelo evoca uma raça ou população diferente da Terra-média. Colecionadores estão em polvorosa, procurando obter exemplares de cada tipo. É importante saber que todos os modelos de caixas são relativamente grandes, então não espere receber uma embalagem dessas se pedir em um livro ou dois. Meu irmão, por exemplo, recebeu uma dessas caixas quando comprou um fardo de 12 caixas de leite vegetal, aproveitando o bom desconto e o frete grátis da assinatura Prime. Três modelos de caixas nos chamam especial atenção aqui no TT Languages, porque trazem inscrições seja em língua criada por Tolkien, seja em alfabetos inventados por ele ou com inspiração no trabalho filológico do professor. Vejamos cada um deles. Esse modelo aqui traz motivos artísticos e arquitetônicos que evocam os elfos de Lindon e Eregion. Em uma das faces da caixa, pelo menos, vemos de ambos os lados uma frase em Quênia, o alto élfico, escrita em Tengor, alfabeto curvilíneo criado por Fëanor, ainda em Valinor, que substituiu as runas até então usadas para escrever esses idiomas. A frase em si é bem conhecida por nós. Já foi tema do TT Languages nº 3, sobre saudações em Quênia. Trata-se da célebre Ellen Silla Lumen Omentielvo. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Vão lá num vídeo indicado se quiserem ver uma análise detalhada da gramática e da história dessa bela saudação. Uma observação apenas sobre essa caixa que eu não cheguei a ver pessoalmente. Nessas fotos vemos que a Amazon cometeu um pequeno deslize na última letra da frase. Em vez de usar a letra Vala, que tem som de V para a sílaba VO em Omentielvo, trocaram pela letra Umbar, que embora seja B em Sindarin, um quênia é uma combinação de M e B, com o seu próprio nome Umbar. A segunda caixa que analisaremos é uma caixa claramente com inspiração nos anãos de Kazadun. Vemos isso não só pelos motivos angulares nessa espécie de baú, mas pelo uso de Angerthas Moria, as runas originalmente criadas pelo elfo Dairon, mas absorvidas e adaptadas pelos anãos para escrever não só sua própria língua secreta, o Kuzdul, mas também os idiomas que usavam quando se comunicavam com as outras raças, seja o élfico, seja o idioma comum, o Estron, nos livros e na série representados pela língua inglesa. Aqui nessa caixa é exatamente esse o caso. Vemos uma frase muito interessante escrita em inglês com runas, que carrega em si uma referência muito bem pensada à história dos anãos, dos Barbas Longas e de Kazadun propriamente dita. Nela lemos Como sabemos, Durin é chamado de O Imortal porque acredita-se que esse anão, dentre os primeiros sete criados por Aule, despertados no monte Gundabad na Primeira Era, era especial. Em seu clã, os Barbas Longas, acreditava-se que em momentos especiais de sua história, o próprio Durin reencarnava e todos percebiam se tratar do mesmo anão de volta à vida. E somente esses recebiam o nome Durin. Foram ao todo sete Durins em toda a história registrada dos anãos, desde o primeiro, ainda na Primeira Era, até o sétimo, no começo da Quarta Era. Vocês podem ver mais sobre a história de Durin e de seu povo nos vídeos indicados aqui em cima, com os links na descrição do vídeo. Essa frase faz referência a um episódio célebre ocorrido com o primeiro Durin, a leste do que viria a ser Kazadun. Ao chegar ali, na beira do lago Espelhágua, ou Kelesaram, na língua dos anãos, Durin parou e viu seu próprio reflexo. Acima de sua cabeça, vi uma coroa formada pelo reflexo de estrelas no céu, a despeito de ser ainda dia e não fazer qualquer sentido poder ver estrelas. Neste local, Durin mandou erigir um pilar de pedra para fazer lembrar o ocorrido. Esse episódio é recontado na Sociedade do Anel, no capítulo Los Lorien, quando a sociedade passa próxima ao lago e Gimli faz questão de levar Frodo até o exato local, onde, como veremos no trecho em seguida, conseguem ver a coroa de estrelas de Durin, mesmo sendo ainda o final da tarde. Uma curva para o leste levou-os, mesmo à borda do gramado do Espelhágua, e ali, não longe da beira da estrada, erguia-se uma coluna isolada de topo quebrado. — Essa é a pedra de Durin! — exclamou Gimli. — Não posso passar sem me desviar por um momento para contemplar a maravilha do vale. — Então, sê breve! — disse Aragorn, olhando para os portões atrás dele. — O sol se põe cedo. Quem sabe os orques não saiam antes do entradecer, mas temos de estar bem longe antes do cair da noite. A lua está quase sumida e hoje a noite será escura. — Vem comigo, Frodo! — exclamou o anão, saltando da estrada. — Não gostaria que te fosse sem ver Eskeletzara. Ao lado da pedra fincada, Gimli parou e ergueu os olhos. Ela estava rachada e gasta pela intempérie, e as runas apagadas em seu flanco não podiam ser lidas. — Esse lugar marca local onde Durin olhou a primeira vez no Espelhágua, disse o anão. — Olhamos nós uma vez antes de partirmos. Inclinaram-se sobre a água escura. De início nada puderam ver. Depois, lentamente, viram as formas das montanhas circundantes espelhadas em um azul profundo. E os picos eram como penachos de chama branca acima deles. Além delas, havia um espaço no céu. Ali, como joias submersas no abismo, resplandeciam estrelas reluzentes, apesar de o sol brilhar lá em cima no céu. E seus próprios vultos curvados não se via nem sombra. — Ó, Kelesaram, belo e maravilhoso, disse Gimli. — Ali jaz a coroa de Durin, até que ele desperte. Adeus. Esse episódio da vida de Durin é também retratado no portão oeste de Mólia, criado por Narvi e Celebrimbor. Ali no topo vemos uma coroa com sete estrelas logo acima. Mais sobre isso no vídeo que eu te tenho indicado aqui em cima e com o link na descrição logo abaixo. Vamos então para a terceira caixa. Essa é claramente Númenoriana, com motivos e filigranas, remetendo à cultura marítima da Ilha da Estrela, refletida em toda a arquitetura e iconografia que vimos nessa primeira temporada da série. Na lateral da caixa, vemos duas frases repetidas, escritas no alfabeto criado para a série, para o povo de Númenor. Mais uma vez, está escrito em inglês e se lê. O horizonte chama, em reverência, ao Uno. Será, imaginamos, uma referência marítima? Para um povo navegador, o horizonte é um marco importante na sua orientação, e também é o período de auge da civilização, em que reverenciavam apenas ao Uno, Ero, pai de todos e a ninguém mais. As outras duas caixas não têm elementos linguísticos. Essa que vemos aqui claramente tem motivos dos hobbits primitivos que vemos na série, os pés peludos, com suas construções feitas de elementos naturais, com galhos, ervas, frutos e bolotas. A última caixa, eu realmente não tenho certeza a que se refere. Os motivos esculpidos mostrados nela lembram algumas ruínas que vemos nas Terras do Sul, e talvez sejam nos habitantes anteriores daquela região que virou depois Mordor. Alguns motivos parecem fazer referência aos orques e à sua cultura. Será que é deles que essa caixa quer falar? Escrevam o que pensam aqui nos comentários. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership, e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte, na Mária. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto